Oi gente, hoje eu tô aqui com o Júlio César, o Júlio é meu esposo, ele fica na parte da sublimação aqui da empresa e toda quarta-feira a gente vai linkar aqui pra vocês, vai postar aqui no YouTube umas dicas de sublimação, pra vocês desmistificarem essa parte de que a sublimação é um bicho de sete cabeças de que você não consegue e a gente vai mostrar que são dicas simples atitudes simples que você tem que tomar aí com a sua impressora, com a sua pensa térmica pra fazer a sua impressora funcionar bem e poder imprimir aí até milhares de imagens toda semana então bora lá! Pessoal, aqui vai mais uma dica de sublimação pra vocês, é um problema que aparece recorrente na impressora às vezes a gente na corrida, na correria do dia a dia, a gente esquece de ver aqui se tá vazio né quando esvazia isso aqui totalmente, a tinta, no caso aqui esvaziou a cor azul e aí você coloca a impressora pra limpar, ela não limpa, por quê? vou te mostrar, o que vocês tem que fazer? vocês veem aqui ó, na cabeça de impressão, o cartucho aqui né no caso ele ficou vazio, o que que você vai fazer? você vai retirar isso aqui ó, tem uma tampinha aqui que eu já retirei você tira essa tampinha que só tem um parafusinho aí você com a chave, cuidadosamente tem uma trava aqui atrás ó você puxa essa trava e puxa o cartucho né vocês vão ver que ele está vazio, por quê? porque como a tinta não tinha tinta aqui, a tinta que estava aqui dentro esvaziou aí você pega uma seringa né aqui vai ter uma parte aqui ó, onde você vai colocar a seringa que é onde encaixa na cabeça de impressão você coloca com cuidado ó, você com cuidado pra não estragar opa você vai colocando com cuidado aqui pra não estragar tá? e o que que você vai fazer? você vai puxar olha, presta atenção que quando você puxa ó vai vir a tinta que está na... que a gente foi lá e enchemos aqui novamente então você vai ver que a tinta que está aqui ela vai vir novamente vai e aí vocês vão ver ó, você vai puxando e ela vai vindo a tinta, tá vendo? quando estiver totalmente cheio aqui ó, encheu, tá vendo? aí vocês vão encaixar novamente lá ó, com cuidado porque tem essa travinha aqui, ela não pode quebrar vocês vão encaixar novamente com cuidado ó, as mangueiras que estão aqui vocês vão encaixar aqui certinho tá vendo? aí aqui tem aqui, onde encaixa essa fita você encaixou, puxou aqui ó dá um pouquinho de trabalho, mas é só encaixar ela, tá vendo? ela fica fixa aí depois vocês vão colocar a máquina pra fazer a limpeza bom pessoal, feito aquele processo né agora a gente vai aqui ó vamos aqui, né na parte aqui do core, onde você coloca pra imprimir as imagens aí você vai colocar como se fosse pra fazer a impressão né e aí você vai em preferências vai em manutenção depois você vai em limpeza do cabeçote tá vendo ali? aí você colocou ó aí coloca em iniciar aí vai começar a limpar olha, como eu tinha dito pra vocês estão vendo aqui ó todas as cores estão né, aqui aparece só o azul que não por quê? porque foi aquele processo que aconteceu é... tava vazio né o bulking e aí resultou com que a cabeça de impressão, a tinta não chegasse até ela por isso que a gente tá fazendo esse processo aqui tá bem? pronto pessoal depois de feito a limpeza você vai aqui ó aquela hora você foi em verificação de jatos né ó, limpeza do cabeçote agora você vai aqui ó verificação dos jatos tá? aí você ao colocar ali ó a gente vai ver se a cor azul já está limpa tá vendo aqui ó aqui já aparece que a cor azul ela está limpa entendeu? aqui ó ela não estava presente tá vendo? e aqui ela já aparece então isso foi aquele processo que nós fizemos é... nós fizemos né que deu esse resultado aqui isso é em qualquer cor se você ver que o amarelo está falhando você bota pra limpar, limpar, limpar e ele não limpa é porque não tem tinta lá no book tá bom? então tá isso foi mais uma dica aqui pra vocês pra vocês ficarem inteirados aí no assunto da sublimação tá bom? na parte da sublimação e aí gostou da dica? então é só se inscrever aqui no canal ativar o sininho porque toda quarta-feira a gente vai estar postando uma dica aqui em relação à sublimação em relação à prensa e você vai aprender todo dia um pouquinho aqui com a gente tá bom? então se inscreve no canal ativa o sininho e se eu posso se a coleguinha pode você também pode aprender tá bom? beijos! beijos!